Ah, mas eu estou investindo o meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você está devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. Não há dúvidas que o dízimo depende do templo, ele dependia dos levitas. Só os levitas eram os receptores e só o templo era o lugar onde era levado. A única casa do tesouro que existe é o Beit Hamikdash, que não existe há dois mil anos. Então o dízimo tinha outras implicações também sobre o dízimo. Por exemplo, só podia dar dízimo quem era judeu, porque dependia do templo. Então para entrar no templo tinha que ser circuncidado, não podia ser um goi, um gentil, porque o gentil não era circuncidado. Se ele quisesse ser um dizimista, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que se circuncidar, se tornava um prosélito, se tornava comum natural. Aí podia dar dízimo no templo sagrado, porque aí ele podia entrar no templo. O dízimo pertence a Deus, se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus, devolver. Por quê? Dízimo. Tem uma implicação no dízimo que eu não posso sair daquele contexto. Para mim, falar do dízimo, eu tenho que... Para eu ser um dizimista, primeiro, eu tenho que ser judeu. Segundo, eu tenho que estar em Jerusalém. Terceiro, eu tenho que produzir na terra. Ou tem boi, ou tem plantações. Bom, aí eu posso dar o dízimo. Se eu vivo fora de Jerusalém, eu já não posso dar o dízimo. Se eu sou incircunciso, eu não posso dar o dízimo. Você quer investir, é oferta. Investimento é oferta. Você não está investindo o dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver o dízimo. Não é de Deus. Isso aí é de Deus. Você está pensando aqui, bate no peito, eu deitando de dízimo. Você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar do seu, dos seus noventa. Dez por cento é da obra, é de Deus. Mas aquilo que eu produzo, eu não teria que dar o dízimo? Teria, se você vivesse em Jerusalém, teria que você tivesse o templo, se tivesse sacerdote. Se não existe, eu acredito que, primeiro, que não era nem dez por cento dízimo. Existiam vários dízimos. Uma arce-xeni, uma arce-rexão. E não era dado mensalmente. Era dado anualmente e de três em três anos. E lá tem as especificações do dízimo. Se eu pego o mandamento, isolo ele, e não entro na cultura da época, e os requisitos, eu me atrapalho. Tá bom? E ele poderia pedir noventa, mas ele pediu dez? Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também não. Ele pega pesado. Tanto é que com maldição, as pessoas são amaldiçoadas. Ele não está pedindo, não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido, né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Devolver o dízimo, porque é de Deus. Dez por cento de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu, não. Você nem chega perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. E dos noventa, se você dá alguma coisa, aí você está dando. Aí você está investindo. Aí você está investindo. Então, os dízimos, é para os dias de hoje? Não. Porque a lei é interpretativa nessa questão. A lei fala dízimo, a arce, depende de Deus que está na terra de Israel, depende do tempo, depende do sacerdote, depende do ser judeu e outra. Então, não existe tempo. Esse mandamento fica suspenso. Da mesma forma que não existe rei. Então, existem alguns tipos de mandamentos que ficam suspensos temporariamente. Tá bom? Quando o machia vier, vai restaurar tudo. Então, o dízimo vai ser dado novamente em Jerusalém, porque vai ser restaurado o culto. O culto não foi restaurado, então não tem sacrifício, não tem nada que era concernente e que dependia do templo. Tá bom? Então, você pode fazer o quê? Você pode ajudar uma família que está passando necessidade. Na lei do dízimo, do março, existia não só o sacerdote como beneficiário, mas viúvas e órfãos, e os peregrinos. Então, você pode fazer o quê? Você pode ajudar essas três classes de pessoas, viúvas, órfãos e peregrinos, com ofertas. Se você quiser dar 10% dos seus recursos para ajudar viúvas, órfãos, você pode. Porque Paulo diz, honra as viúvas que realmente são viúvas. Honra-lhe no texto grego é dar o que elas merecem, o que elas têm direito. Tá bom? Então, ajudar o pobre é uma obrigação nossa. Ajudar o necessitado, o viúvo, o órfão, é nossa obrigação. Se não temos dízimo, temos outros recursos para fazer isso. O que nós não podemos é sermos infrutivos. Se alguém usar Malaquias 3.10, você tem esse argumento aqui para argumentar o seu líder. O seu líder vai ser refutado por isso que eu estou falando aqui. Ele não tem como te refutar. Tá bom? Primeiro que o dízimo e o dinheiro foram instituídos por um concílio católico. Tá bom? E você precisa entender isso. A comunidade de atos, eles davam o quê? Davam terumar, que é a oferta. Os registros estão aí, claro, em atos. Tchau.